Eu bem tentei fugir de ti Agora é hora de assumir Me beijo louco por você Diz, aqui deitada nessa cama Se ainda me ama ou se me engana Que ainda é tempo de eu sumir Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Arrocha que ela gosta É, eu bem tentei fugir de ti Agora é hora de assumir Agora é hora de assumir Bebê, sou louco por você Diz, aqui deitada nessa cama Se ainda me ama ou se me engana Que ainda é tempo de eu sumir Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Se for por alguém que me ama